Assim como seu companheiro Billy Butcher, ele também é um cara alegre, de bom coração, extremamente gentil com seus amigos, mas em contrapartida, ele também é um total maluco, é um psicopata que vai de tímido e manso a violento e sanguinolento em questão de segundos. Uau! Mas e aí, cara, será que você realmente conhece a origem e os poderes do personagem do francês, que são duas coisas que a gente não viu ainda na série da Amazon Prime, porém, no vídeo de hoje eu trago esse conteúdo adicional dos quadrinhos de The Boys aqui pra vocês, né, cara? Eu já gosto de fazer esses vídeos. Uhul! Hello, my friends! Caso tu não me conheça, eu me chamo Lucas Santana, e se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, cara, muito bem-vindo! Esse daqui é mais um de vários dossiês que já fizemos aqui no canal, percorrendo sempre a origem e todos os poderes de todos os personagens de The Boys, em especial o Supra, que, bom, hoje iremos falar dele, né, cara? Que é um personagem muito intrigante no universo de The Boys, só que diferente dos demais na série, ele não teve nem a sua origem e nem os possíveis poderes abordados na série, né? Ou talvez isso aconteça, ou não, ó, não é spoiler. E vão por mim, meus amigos, o francês nos quadrinhos, ele é de longe o personagem que tem a origem mais inacreditavelmente bizarra que eu já vi nesse universo de The Boys, cara, que, inclusive, envolve uma corrida de bicicleta e uma baguete na mão. What? Porque o que vimos na série é que o francês, ele era um ex-membro, né, dos rapazes ao lado do Butcher e o Leitinho, porém a equipe se desintegrou, né, em um momento, cada um foi pro seu canto e o francês conheceu a Cherry, né, mulher com quem teve um relacionamento, só que aí, anos após, o francês, né, com o seu job agora de traficante de drogas, foi abordado pelo Butcher, né, depois que ele e o Hugh sequestraram o translúcido. E aí, com isso, veio tudo aquilo que a gente já viu, já assistiu na série da Amazon Prime, né, eles declararam de uma vez a guerra contra os sete, ele conheceu a Kimiko também, que é uma personagem extremamente importante, não só pra ele, como pra esse vídeo daqui também, e, é claro, eles querem, a qualquer custo, acabar, derrubar com a empresa da Volta, isso daí é prioridade. Mas, fora isso, cara, a gente não viu muito em relação à origem do francês, né, a gente não viu em relação ao seu passado, como que ele conheceu o Billy Butcher e os demais rapazes, como que ele entrou nessa jogada, como que ele se tornou essa pessoa que ele é hoje, não rolou, entendeu? Não! Agora, já nos quadrinhos do Garthiennes, é como eu sempre digo, cara, nos comics, tudo acontece, né, e a gente, nesse vídeo, não só vai ver a origem do personagem, que é muito intrigante, como também os seus poderes, cara, que é outra coisa surpreendente, porque, se tratando desse último, né, a gente ficou sabendo que o francês, que tem nome verdadeiro desconhecido, serviu na legião estrangeira francesa, e, em um determinado dia, ele foi encontrado pelo Billy Butcher, né, em uma briga de bar, e acabou sendo recrutado, né, já que a equipe de anti-heróis, né, que ele e o Greg Mallory, que na série virou Gracie Mallory, estavam montando pra CIA, que era justamente os The Boys, né, os rapazes. E tudo isso porque o Billy, ele queria na equipe dos rapazes um sujeito que fosse, tipo, o agente do caos, tá ligado? Que sai por aí metendo a zorra toda. E, com isso, ele acabou se tornando parte da equipe, foi injetado com o composto V, e, é claro, adquiriu superpoderes o suficiente pra ser o pior pesadelo de qualquer super que opere em território nacional. Ele tocou terror nesses quadrinhos. Então, o francês, né, ele basicamente passou a agir como um especialista em balística e força física do grupo, sendo considerado o membro mais violento e brutal da equipe dos rapazes. Isso é claro até o dia em que o Greg Mallory nos quadrinhos recrutou nada mais, nada menos do que a fêmea, né, que na série a gente conhece ela como Kimiko, que é simplesmente a assassina mais sanguinolenta do grupo dos rapazes, velho. Ela consegue ser mais hardcore do que o francês. E apesar do Billy Butcher e o Mallory tratarem, né, a Kimiko nos quadrinhos como se ela fosse uma espécie de arma viva, né, que poderia explodir e acabar com todo mundo ao mesmo tempo, o francês, com toda a calma do mundo, ele foi lá, foi gentil, foi carinhoso com a garota e simplesmente sorriu pra Kimiko, cara, que era um gesto facial que ela nunca tinha visto na vida. E com isso, é claro, eles se tornaram grandes amigos e, acima de tudo, ela era a única pessoa que poderia acompanhar o nível de brutalidade gratuita do francês, cara. Era um par perfeito. É, tá bom. Agora, em relação aos seus poderes, né, que convimos é a parte do vídeo que eu sei que você tem mais interesse, é basicamente a mesma coisa que eu disse lá no meu vídeo do dossiê sobre o Billy Butcher, né, porque assim como os demais no grupo dos rapazes, o francês, ele também foi injetado, né, com a droga azul, com o composto V e adquiriu superpoderes inacreditáveis. Como, por exemplo, força sobre-humana incrível, né, porque nos quadrinhos ele usa isso pra simplesmente desmembrar com as próprias mãos que ele não gosta, simples assim. Ele também possui uma durabilidade sobre-humana, né, porque nos quadrinhos ele simplesmente encarou a equipe do Tined Kicks, né, que foi a equipe anterior do Trimbala e simplesmente deu uma surra em todo mundo. E também possui um olfato não natural, melhor que a do terror, pra vocês terem uma ideia, né. Terror esse, pra quem não lembra, é o Bulldog do Billy Butcher que apareceu agora na segunda temporada. Então, ele não é Fluxy Sherry, não. O maluco é brabo. Sendo que, além disso tudo, o cara ainda tem a sua experiência, né, como um ex-militar que eu contei pra vocês no início do vídeo e também a sua expertise quando os assuntos são explosivos, o que, é claro, acabou lhe concedendo algumas outras habilidades que não necessariamente chegam a ser poderes sobre-humanos, mas que também deixam o cara muito apelão. Como, por exemplo, o fato dele ser um atirador muito habilidoso, né, já que como ele é um traficante de drogas, o francês, é extremamente hábil no uso de armas de fogo. Ele manja. Ele possui também um combate corpo a corpo muito especialista, né, dá pra ver que o cara ele é duro na queda porque, apesar de na série a gente não ter visto muito da sua força física, né, talvez só o confronto que ele teve com o Leitinho lá na primeira temporada na cena do shopping, mas, cara, nos quadrinhos ele só fica atrás da química no assunto combate corpo a corpo. Ele é simplesmente mais apelão que o Billy, cara. Ele também é um cientista habilidoso, né, afinal, o francês é um engenheiro químico altamente inteligente porque ele foi capaz de projetar cartuchos de rifles de precisão, né, revestidos com o mesmo metamaterial de carbono da pele do translúcido. Apesar, é claro, dessa bala não ter, né, atravessado o cara, mas convenhamos que eles arrumaram outro jeito de fazer isso, né, foi por outro canal. He he, boy. Ele também é um ladrão especialista, como a gente viu, né, que é uma habilidade muito importante pra uma pessoa como ele porque ele pode arrombar ou sair de qualquer lugar, né, tanto é que o cara simplesmente usou o fio de metal do Hugh pra poder sair da prisão e, é claro, o seu lado investigativo e altamente furtivo, né, porque ele conseguiu entrar de forma silenciosa no vestiário do trem-bala sem ninguém perceber, cara. Ele é muito... Ele tem muitas valências, velho. Agora resta saber, né, se os rapazes na série da Amazon, eles também vão injetar, né, o composto V no corpo e adquirir habilidades sobre-humanas pra poder lidar cara a cara com o grupo dos sete, né, que, por sinal, resta saber também se você chegou até essa parte do vídeo e ainda não deixou o like e se inscrever no canal. Eu não acredito nisso. Eu nunca fui mais chocado. E já aproveitando também ative o sininho das notificações porque só assim pra vocês receberem os próximos dossiês que tá saindo semanal aqui no canal, cara. Vai por mim, vocês não querem perder esses vídeos que estão sensacionais. Agora, sendo bem sincero com vocês, tá, gente, eu não sei se vocês pensam dessa forma também, tá, vocês comentam aí embaixo depois, mas eu gostaria muito, cara, que na série da Amazon os rapazes encontrassem alguma outra forma, alguma outra maneira de acabar com a vida da Volt e os sete sem não necessariamente injetar o composto V. Eu acho que tornar a droga azul como conhecimento geral do público foi o primeiro passo e aos pouquinhos eles podem caminhar aí pra ruína da Volt e os sete sem necessariamente ter superpoderes. Ah, não, agora convidamos, né, já imaginou o Billy Budger com o composto V injetado no corpo, ele maluco, diabólico do jeito que é, não, essa daí eu pago pra ver. E prepare-se que agora lá vem spoilers dos mais pesados lá dos quadrinhos do Gartiennes, cara, ó, tô avisando, já estão preparados pra depois não reclamar. Vem spoiler agora. Porque segundo a versão contada pelo próprio francês, após o mesmo ter retornado de uma guerra não especificada, ele descobriu que a sua namorada Mary havia sido roubada pelo Black Pierre que nada mais era do que o seu arquirrival durante a infância. Mano, olha que loucura. Então os pais do francês, né, o incentivaram a competir contra o Black Pierre no próximo festival onde as disputas eram resolvidas pelos competidores que se enfrentavam em bicicletas com baguetes na mão. Meu Deus, não vai dizer que essa daí não é a competição mais bizarra que você já viu na sua vida. What the fuck, mano? O que é que essa galera inventa, né? Vou embora! Porém, devido a sua vivência na guerra, né, e pelo fato do francês ter decidido se tornar uma pessoa mais pacífica e menos violenta e competitiva, ele se recusou a competir contra o Black Pierre. Então o seu pai foi lá no lugar do seu filho, lutou contra o cara e simplesmente ele colocou um croissant no volante da bicicleta do pai do francês e o coitado simplesmente morreu no acidente. Não, é pelo amor de Deus, né, cara? Eu tô tentando ficar sério aqui, mas o cara morreu por um croissant, velho. Aí não dá, o The Boss é muito zoio. Vai dar! Vai... Não vai dar! E, gente, meses após o ocorrido, né, da morte do pai do francês, a sua mãe também acabou falecendo e culpando-se, né, pela morte dos seus pais. O francês simplesmente foi lá, revelou todo o seu lado sanguinolento e brutal e matou o Black Pierre. Mano, nossa, como vingança, é claro. Agora, se vai ser essa a origem que o francês, ele vai contar na série da Amazon Prime, aí só assistindo pra saber, mas que é bizarro e que vai ser diabólico, como diria o Billy Boat, ah, mas vai. Mas e vocês, meus amigos? O que é que vocês aguardam pro personagem do francês nessa segunda temporada de The Boss? Será que ele e a Kimiko finalmente vão estabelecer um relacionamento, ó? Será que também vai ter o mesmo rumo que os quadrinhos? O que é que vocês acham? Eu quero ver as expectativas, as teorias de vocês pra essa segunda temporada de The Boss, cara. Bora comentar embaixo, bora interagir. Todo mundo aqui é fã de The Boss, bora. Aí, vocês estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima? Cara, clica nele. Foi o meu dossiê que eu fiz sobre a rainha Maeve. Ficou sensacional esse vídeo. cliquem aí pra assistir. Mas não se esqueçam também da voadora no like nesse vídeo daqui, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam aí embaixo, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, arroba lucasemeguique que eu tô postando muita coisa sobre The Boss. Que é nóis, cara. Até a próxima. Valeu, falou e fui.